Fala galera, Myconsoft na área, tamo aqui de novo no MySummerK, meus queridos e queridas MyNolos de todo o Brasil, eu estou aqui trazendo pra vocês mais um mod, mano, porque é a vida, né, mano A gente tem que correr atrás do mod pros BR, porque nós é tudo isso mesmo, mano E dessa vez, eu vou estar trazendo um mod que já foi feito na versão anterior E foi refeito agora nessa nova versão, que é o 2106 Beta, galera, ele mesmo Olha bem pra essa criança aqui, coisa bonita Ele tá com alguns detalhes agora, ele tá com todos os detalhes, tá com frisozinho na lateral Tá vendo os frisos, galera? Tá com frisozinho na lateral Eu fiz esse bug aqui, mano, mas aqui ó, se você não quer ter esse tipo de bug aqui Esse bug aqui dessa voltinha, tá vendo? É só você tirar o para-choque original do Satsuma, mano Ele tá vindo com essas rodas monstras aqui, grandona pra caramba Aí os farolzinhos dele, tá bacana, tá chave, mano Ele tá muito mais bonitinho do que tava antigamente É... tem alguns bugzinhos ainda pra resolver Ele tá em fase Beta, mas ele tá muito chave, mano Ele tá muito chave, tá bonitinho Só que eu vou começar, eu vou voltar meu modo carreira com aquele outro que parece um aparati, né? Muita gente falou que parece uma caravan, né? Alguma coisa do tipo E... então eu vou começar... eu vou voltar com ele, mano Eu curti bastante e gostei mesmo É... as modificações dele é um... as modificações bem bacanas, bem filé mesmo É... eu queria tá mandando um salve aí pra rapaziada toda aí que tá compartilhando, mano É... o pessoal tá compartilhando Eu queria mandar um salve pra Karen Bugarelli Que compartilha meus vídeos aí sempre também É... mandar um salve pra rapaziada que tá compartilhando Que os moleques é chave do bagulho, mano É todo mundo aí junto e misturado, galera Mano, o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho Só pra mostrar pra vocês os detalhes Essa porta aqui, gente, daí tem gente que deve tá se perguntando Mike, você consegue abrir essa porta? Não, eu consigo abrir essa porta, meu irmão Eu não consigo abrir essa porta Eu já tentei também Ó, o bichão tá... tá bonitinho por dentro também Tem algumas imperfeições, galera Como... como tá em beta, né, mano Como tá... como tá em beta Acontece alguns BO aqui, mano Acontece uns BOzinhos aqui Não pode faltar, tem que ter BO Eu não sei o que aconteceu aqui Que eu sumi com algumas coisas aqui Eu não tô achando o ponteirinho meu Ó, o meu ponteiro Não tá... não... Eu não tô achando o meu ponteiro Mas eu consigo levantar as coisas todas Mano, o carro ficou bonitinho demais Ó, ele tem esse probleminha aqui, ó Que fica essas paradas aqui pra cima Mas é bom que dá até um style, né, mano Dá um style no... 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 no carro, né, mano Fica bem bacana o carro Ó... caralho, mano Aí, ó... a placa ainda tá ficando pra dentro Tá vendo, galera? Só que o carro tá bonito, mano Por fora pra ser andado Por dentro ele não tá muito legal Né, ele tá... tem... tem alguns probleminhas, né Ó lá, o banco tá... tá embaixo do... do assoalho e tal O carro tá bacana Tem um bugzinho aqui, né Que o farol fica maior aqui Mas eu acho que ficou até... pegou até um style, né, mano Ficou parecendo uma BMW Sei lá, mano Aquelas BMW antigas Ficou uma parada chave do bagulho A placa também daqui Ela dá um BO E ó, pra você ver Essa parada soltou e não se encaixa mais, mano É uma parada muito escrota Esse aqui tá muito com... tem alguns BO pra resolver, mano O outro Até que não tem tanto BO pra resolver Ele tá bem perfeito O último que eu postei Se você não viu Dá uma entrada lá Cola lá E já baixa e já começa a julgar, mano Galera O mod tá show de bola Eu espero que vocês gostem aí Desse modzinho show Esse modzinho chave aí do bagulho, mano O carro ficou bem bacana mesmo O carro tá... tá dando um layout diferente, né, mano Se você quer andar num sedão Ou se quer andar num angô Ou se quer andar em qualquer tipo de coisa Compensa demais você baixar esse tipo de mod E dar um rolê, mano Vou tirar uma print aqui logo de uma vez Porque nós é chavoso mesmo Nós tira a print logo de... é de cara assim, mano Essa cara aqui dele ficou muito bonita Então vou tirar logo uma printona dele aqui Mais um mod pra galera Então só vamos, mano Tamo junto É nóis, meu irmão Ah, e você Que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft Não esquece de marcar essa caixinha Tamo junto Tô...